Além de ser a irmã caçula de Neymar, Rafaela Santos é uma influencer e empresária que sabe aproveitar a vida. Mas você já parou para pensar em como vive essa jovem? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Rafaela Santos. Carreira Rafaela Santos nasceu em São Vicente, cidade do estado de São Paulo, no dia 11 de março de 1996. Ela começou a trabalhar ainda muito jovem no Instituto Projeto Neymar Júnior e atualmente foca em sua carreira de influencer, tendo inclusive já sido modelo de marcas importantes. Vale ressaltar que o Instituto Projeto Neymar Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos que foi fundada em 2014 e que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social por meio da educação, cultura, esporte e saúde. Impressionante, não é mesmo? Assim, Rafaela Santos é filha de Neymar da Silva Santos e Nadine Santos, sendo a irmã mais nova do jogador Neymar, com quem tem uma relação bem próxima e de bastante carinho. Não é à toa que os dois irmãos têm tatuagens de homenagens um para o outro e sempre parecem se apoiar. Bem como o irmão, Rafaela é uma figura pública bastante popular nas redes sociais e faz sucesso no Instagram pelo estilo único e personalidade forte. E ela sabe do que fala, até porque ela estudou moda no exterior e não se acomodou, sempre aproveitando para fazer diversos cursos e se aprimorar em tudo o que se propõe a fazer. Além de tudo, Rafaela virou empresária, investindo no mercado de suplementos, roupas e cosméticos. Serão bastante vaidosa, ela é apaixonada por moda, bem-estar e beleza, compartilhando sempre muitas dicas e tutoriais sobre esses temas em suas redes sociais. Uma verdadeira musa, não é mesmo? Não é à toa que ela acabou desfilando mais de uma vez no carnaval pela escola Salgueiro e arrasando na avenida. Ah, antes de irmos para o próximo tópico, aproveita para compartilhar esse vídeo com quem é fã dela também. Imóveis Apesar de estar acostumada com a fama que herdou do seu irmão, Rafaela Santos é bastante discreta sobre sua vida pessoal. Apesar disso, em 2016, ela compartilhou fotos do seu apartamento em São Paulo. O luxuoso e confortável apartamento de 460 metros quadrados em São Paulo é bastante iluminado. Os arquitetos envolvidos no projeto descreveram o local como um espaço extremamente aconchegante composto por muitos materiais naturais, como madeira e mármore, que dão um ar jovem, moderno e chique. Assim, há uma grande área social com living, home theater e cozinha gourmet integrados com um balcão de 8 metros que acomoda todos os convidados que ela receberam. Isso sem contar a luxuosa suíte. O local ainda conta com uma varanda com uma vista privilegiada da capital. Sabemos que um apartamento desses na capital pode custar mais de 1 milhão de reais. Mas foi em dezembro de 2022 que, em um vídeo gravado no TikTok, Tia Minhoca, que é recreadora de elite, surpreendeu ao mostrar a fachada da mansão de Rafaela Santos localizada em Alphaville, condomínio nobre de São Paulo. Ressaltando que a influencer já havia mostrado algumas fotos do jardim do local. O imóvel impressiona com janelas de vidro e um lustre que chama a atenção já do lado de fora. Dentro do imóvel, Rafaela apostou em fotos suas e frases que, além de deixarem a mansão com a sua carinha, conservam um efeito mais moderno. Lá, ela também ostenta uma coleção original de camisetas de Neymar, obtidas em primeira mão, que tornam tudo mais especial. Mas até eu queria uma coleção dessas. Eu tenho em vista que a mansão de Neymar, no mesmo condomínio, custa pelo menos 15 milhões de reais. A dela não deve estar longe desse preço. Além disso, em fevereiro de 2023, saíram especulações na mídia de que a influencer poderia estar adquirindo um outro imóvel. Segundo fontes não confirmadas, a influenciadora estaria negociando a compra de uma mansão no luxuoso Jardim Marapendi, na Barra da Tijuca, no mesmo condomínio e rua de Gabigol, com quem há anos possui um relacionamento de bastante idas e vindas. Com o intuito de não depender de se hospedar mais na casa da mãe em terras cariocas, a diva realizou uma proposta de 13 milhões de reais pela casa, mas o dono insistiu no preço de 14 milhões de reais. Caso Rafaela realmente tenha adquirido o imóvel, Jardim Picon é uma de suas vizinhas. Conta pra gente aí nos comentários se você gostaria de morar em um desses locais. Relacionamentos Claro que sendo uma influencer de sucesso, Rafaela Santos não escaparia das especulações sobre romances, afinal o povo gosta de saber sobre isso, não é mesmo? São várias as especulações de affairs que a jovem já viveu, inclusive com um dos atores da série espanhola Elite, Andréa Molha, mas nada foi confirmado. Além disso, ela já teve um breve namoro em 2018 com o jogador do Palmeiras, Lucas Lima. Em 2020, o ex-casal foi flagrado juntos novamente, mas o romance não parece ter vingado. O namoro mais marcante dela certamente foi a relação cheia de idas e vindas com o Gabigol. Embora ambos não exponham muito o relacionamento, a mídia não deixa de divulgar rumores. Desde 2017, quando engataram o romance, notícias sobre que incluem até gravidez, brigas e uma discussão calorosa entre o jogador e o pai da influencer. Ainda em 2017, eles anunciaram o término relacionamento, mas em 2019, reataram o namoro entre muitas idas e vindas rumores e ao fim do ano, eles terminaram. Relatos contam uma tensão entre o jogador e o próprio Neymar, irmão da diva, na mesma época. Em 2021, indícios de que teriam voltado surgiram. Vale lembrar que mesmo durante idas e vindas, eles sempre continuaram se encontrando e bem próximos. Ou seja, muitas são as especulações de idas e vindas, já que em março de 2023, eles novamente foram vistos em clima de romance no aniversário da jovem, com direito até a presentinhos românticos. Pontes próximas ao casal garantiram que dessa vez a volta foi pra valer, uma vez que o jogador fez as pazes até com o Neymar pai. E você, o que acha desse casal? Não deixa de contar pra gente aí nos comentários, hein? Viagens Rafaela é conhecida por sua relação próxima com a família e amigos. Mas se engana quem pensa que, por isso, ela deixaria seu amor por viagens para trás. Isso porque, além de sempre estar viajando para destinos inusitados, ela também sempre está compartilhando muitas fotos e informações sobre suas viagens nas redes sociais. Algumas das viagens que ela já fez incluem... Estados Unidos, onde Rafaela já visitou diversas cidades, incluindo Los Angeles, Nova York. E Miami, ainda relembrando 2023, em que ela desembarcou em um jatinho particular em Orlando, para aproveitar a Disney. Vale ressaltar que, para realizar a rota do Brasil aos Estados Unidos, dependendo do modelo da aeronave, o preço do frete pode chegar aos R$ 288.850. Rafaela também já conheceu boa parte da Europa, desembarcando em diversos países, incluindo França, Espanha, Holanda e Portugal. Mas não para por aí, porque ela já visitou algumas das ilhas do Caribe, como Curaçal e Turks and Caicos, onde aproveitou as praias paradisíacas e as águas cristalinas. Para se ter uma ideia, um dos mais luxuosos hotéis da região é o Amaniara. O resort, que conta com uma vista espetacular para o mar, também possui uma piscina de borda infinita e uma estrutura impressionante. Não é à toa que suas diárias chegam aos R$ 21 mil. Outro exemplo que não pode escapar quando falamos sobre luxo seria Dubai. Além de conhecer a cidade extremamente rica, Rafaela aproveitou um passeio de barco que não deve ter sido nada barato. Acho que eu ia aproveitar um tempinho no Caribe para curtir umas férias com estilo. Mas qual desses locais você achou mais luxuoso? Conta aí pra gente nos comentários. Gastos exagerados Uma das coisas que os famosos não abrem mão é sobre viver a vida com muito luxo e é claro que nossa querida Rafaela Santos não foge disso. Para se locomover com muito estilo e segurança, em 2023 ela comprou um veículo que deu o que falar. Isso porque a irmã de Neymar Jr. adquiriu o modelo branco e blindado da Mercedes-Benz GLC 300, que custa nada mais nada menos que R$ 530 mil. O motor do modelo ostenta tecnologia híbrida de 48 volts com seu gerador de partida integrado. Assim, o GLC 300 entrega 258 cavalos de potência. Impressionante, não é mesmo? Mas ela também investe uma grande fortuna em itens para compor o seu look, o que é justificável, já que sempre deixa claro sua paixão por moda. Para se ter uma ideia, só as bolsas de Rafaela são um verdadeiro tesouro. Só da marca Louis Vuitton, ela já foi flagrada com diversos modelos, como uma das mais icônicas avaliada em R$ 3.000, que faz parte de uma coleção cápsula lançada pela marca para o verão de 2019 e que possui diversas cores e monograma Oversight. Caputines mini e custa nada menos que R$ 23.700, mas pode chegar ao dobro do valor. O mimo da linha de carteiras da marca avaliado em R$ 8.350, o modelo menor e mais prático avaliado em R$ 12.000. Uma chapéu sapo, que imita as tradicionais malas de chapéus da Louis Vuitton em versões bolsa. A que Rafaela possui chega a custar R$ 12.500, mas a coleção de bolsas dela não se limita apenas a essa marca. Uma mosquino de quase R$ 10.000, que roubou a cena em um jogo que ela compareceu. Uma prada avaliada em R$ 11.000. Subindo ainda mais o preço, ela tem uma clássica Chanel rosa que não custa menos que R$ 23.700. E uma versão branca do modelo que pode custar R$ 34.000. Lembrando que esses são alguns exemplos, já que a Rafaela certamente possui mais bolsas e sempre impressiona ao aparecer com elas. Haja coisa para guardar em tantas bolsas, não é mesmo? Os looks completos da diva não deixam de ser menos icônicos, muito pelo contrário. Em 2019, no prêmio Brasileirão, ela usou um vestido Dolce & Cabana de R$ 11.600 e uma bolsa Louis Vuitton de R$ 8.220. No mesmo ano, só que no Mola de Prata, ela usou óculos escuros Miu Miu de R$ 2.333, Blazer Dolce & Cabana de R$ 21.936, Bolsa Louis Vuitton de R$ 10.200 e sapatos Jinshu de R$ 5.880. Ou seja, só em seu closet, Rafaela já abriga uma imensa fortuna. E falando nisso, antes de irmos para o último tópico, você já deu seu joinha no vídeo? Fortuna Muitos especulam sobre a fortuna dos famosos e com Rafaela não seria diferente, afinal, ela é irmã de um dos maiores craques do futebol do mundo. Porém, a fortuna pessoal da diva não é divulgada publicamente, portanto, não é possível estimar com precisão o seu patrimônio líquido atual e nem se tem informações oficiais sobre o assunto. Sabe-se que como empresária, modelo e influenciadora digital, é provável que Rafaela tenha um patrimônio considerável. Afinal, apenas em seu Instagram, ela conta com mais de 6 milhões de seguidores, o que a proporciona cobrar um bom dinheiro para fazer postagens, seja por foto ou views. Já no Instagram de sua marca, de suplementos, a Q-Well, ela conta com mais de 15 mil seguidores, um indicativo de que ela possui um público bom para vender seus produtos. Além disso, ela trabalha na NN Consultoria, uma empresa de Neymar focada em emprestar consultoria para jovens atletas. Ou seja, seu irmão não a deixa desamparada ou longe do seu próprio luxo, muito pelo contrário. Estima-se que Rafaela tenha um cartão de crédito com o limite bastante recheado. São pelo menos mais de 50 mil reais que ela tem para gastar com seus gastos pessoais. Fontes não confirmadas ainda afirmam que ela recebe uma mesada do irmão, que dá para se viver com muito luxo. Mas de uma coisa sabemos, Rafaela só está no auge de sua juventude e ainda tem muito o que viver para conquistar uma grande...